Olá, este é o Senado Agora e você acompanha as principais notícias desta quinta-feira. Um dia após a votação do impeachment, já foram apresentados recursos ao Supremo Tribunal Federal para alterar o resultado do processo. O senador Álvaro Dias, líder do PV, quer que seja anulada a decisão do ministro Lewandowski que permitiu separar a votação do impeachment da pena de perda de direito da presidente Dilma de ocupar funções públicas. O conteúdo do pedido de destaque para separar as votações é um conteúdo inconstitucional. O presidente afirmou que caberia a nós, senadores, a deliberação. E nós não deliberamos sobre a constitucionalidade desse pedido de destaque. A deliberação seria por maioria simples e, portanto, o destaque estaria derrubado e nós não teríamos a segunda votação. O senador preparou o mandado de segurança e enviou ao Supremo Tribunal Federal. Lá, a defesa da ex-presidente Dilma também apresentou outro, quer anular a votação, alega a inconstitucionalidade de dispositivos da lei do impeachment. Nós estamos buscando agora no tribunal justiça contra essa grande injustiça cometida com a presidente Dilma que foi o impeachment. Agora, é um direito nosso fazer isso e vamos agora lutar no Supremo. Agora, o resultado não dá para prever. O mandado de segurança apresentado pela defesa de Dilma Rousseff foi distribuído por sorteio para o ministro Teori Zavascki, que será o relator do caso. No pedido, os advogados querem que Michel Temer volte a ser considerado presidente interino até uma decisão final pelo plenário do STF. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acompanha Michel Temer em viagem oficial à China. Em Brasília, o senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente da Casa, se reuniu com os diretores do Senado para avaliar o trabalho durante o processo de impeachment. Jorge Viana recebeu os diretores no gabinete da presidência do Senado. Durante os 135 dias do processo de impeachment, os diversos setores da Casa viveram uma mudança de rotina que exigiu empenho extra, especialmente na longa sessão de julgamento. A avaliação dos resultados, segundo Jorge Viana, foi positiva. A equipe, os servidores, as servidoras do Senado têm muito do que se orgulhar, porque o Senado Federal fez a mais longa sessão da sua história, porque era uma sessão só, essa do impeachment. Tratou do tema mais delicado previsto na Constituição, que é afastamento de quem está na presidência, e conseguiu fazer isso não de uma forma boa só, fez de uma forma excelente, de uma maneira extraordinária, com muita competência. E isso nós devemos a todos os servidores, daqueles que limpam o chão, aqueles que servem, a gente aqui, e também, essencialmente, aqueles que coordenam as equipes. Protestos de estudantes e professores interromperam audiência na Comissão de Educação. Os senadores debatiam a proposta que estabelece a Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido é um movimento que se diz preocupado com a imposição das políticas ideológicas dos professores sobre os estudantes. Um projeto de autoria do senador Magno Malta inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o programa Escola Sem Partido. Para o advogado Miguel Nagib, coordenador do movimento Escola Sem Partido, a proposta se baseia na Constituição para garantir que questões políticas, socioculturais e religiosas sejam tratadas de forma justa, exigindo que as principais versões e teorias sejam ensinadas nas escolas. Segundo ele, a única novidade que o projeto traz é a exigência que sejam afixados cartazes nas escolas dizendo os direitos dos alunos. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio serão informados e educados sobre os direitos que decorrem da liberdade de consciência e de crença assegurada pela Constituição Federal, especialmente sobre o disposto no artigo 5º desta lei que eu acabei de ler. É direito, isso é cidadania. Conhecer os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Mas, para o Fórum Nacional da Educação, composto por 50 entidades representantes da sociedade civil e do poder público, a iniciativa é intimidatória e inconstitucional. Ele relatou que a maioria das organizações do Fórum já se posicionaram contra a proposta. Ele acredita que Galileu, Copérnico ou Charles Darwin não poderiam ser professores sob uma lei com esse teor. Com certeza o Darwin, ele seria sumamente expulso como professor. Porque na época, ele não... os pais achavam que a teoria era criacionista. É um problema sério, senador Cristóvão. Se nós aprovarmos, nós estaremos jogando no lixo a ciência. Duas pessoas que vão, também seriam expulsas, Galileu, Galilei e Copérnico. Eles seriam demitidos sumariamente, pessoal. Porque, demissão certa, promovia suas próprias concepções. Estudantes e professores que acompanhavam da galeria da comissão se manifestaram, se exaltaram e o debate sobre a liberdade de expressão nas escolas acabou se voltando contra o relator da proposta e presidente da sessão, que votou pelo impeachment. Eu gostei da palavra respeito que alguém usou. E eu peço que seja coerente. Eu peço que seja coerente e respeitem também. E todos vão ter a palavra no final. Eu quero dizer a vocês que eu fiquei nove anos fora do Brasil porque eu chamava os outros de golpistas. E se eu tivesse ficado aqui, eu teria sido preso. Agora eu convido ele para me chamar de golpista na frente da televisão inteira. Eu não me submeto a ser dirigido por um golpista. Como vocês acham que eu sou, eu suspendo a sessão. Para o relator do projeto, o mais importante é que a proposta seja discutida. Ele destacou que todas as opiniões merecem ser ouvidas e debatidas. E vai continuar promovendo audiências públicas sobre o assunto. O governo Michel Temer enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento da União para o ano que vem. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, veio ao Congresso entregar o orçamento ao presidente em exercício, Jorge Viana. Acho que o país nunca mais vai apreciar orçamento nesse período de crise econômica, fiscal, de ajuste fiscal, da maneira que apreciava antes. Agora devemos ter uma ação muito mais intensa na apreciação da proposta que chega do governo. A proposta de lei orçamentária prevê salário mínimo de R$ 945,80, inflação de 4,8%, taxa de juros de 12,1% e dólar a R$ 3,40. O ministério elevou a expectativa de crescimento do PIB, soma das riquezas produzidas no país, de 1,2% para 1,6%. Mas manteve o déficit de R$ 143 bilhões no setor público, R$ 139 bilhões só no governo federal. Os números consideram a proposta de emenda à Constituição que limita o gasto público de acordo com a inflação. A PEC está na Câmara dos Deputados e é uma das prioridades do governo no Congresso. O que foi aplicado foi a regra geral da despesa. Em relação à educação e saúde foram mantidas as regras atuais. Então nós respeitamos rigorosamente, até porque não poderia ser diferente, o que prevê a Constituição atualmente. A saúde fica com R$ 94,9 bilhões, a educação R$ 33,7 bilhões e o Bolsa Família com R$ 29,7 bilhões, um aumento de 5,6%, menor que a inflação prevista para este ano. O ministro do Planejamento afirmou que os gastos com programas sociais representam 55% do orçamento. O Bolsa Família e outros benefícios também estão passando por um processo de cruzamento de bases de dados, de verificação, de adequação dos benefícios concedidos com as regras. Então essa estimativa é suficiente para manter todos os benefícios, não há nenhuma redução de nenhum benefício. Não há previsão de aumento de impostos, segundo o governo. O crescimento da arrecadação deve vir de concessões e privatizações. O orçamento de 2017 também não inclui novos concursos públicos, somente os já aprovados. Mas reserva dinheiro para reajustes salariais que ainda estão em análise no Congresso, como o aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um orçamento realista, é um orçamento conservador, não há dúvida de que esse orçamento será cumprido em 2017, como o de 2016 também será cumprido. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto